Boa noite pessoal, sejam bem-vindos É um prazer estar aqui com vocês Deixa eu só ajeitar minha tela aqui Pra que vocês possam visualizar tudo perfeitamente Só um segundinho Só um pouquinho pra gente ajeitar tudo aqui Beleza Maravilha Sejam bem-vindos Deixa eu ajeitar aqui as coisas Pra que fique tudo Ok pra iniciarmos, tá bom? Beleza, maravilha Muito boa noite pessoal Eu vou falar mais próximo aqui do microfone Deixa eu subir um pouquinho minha voz Vou subir um pouquinho aqui Pouca coisa Não posso subir muito também Senão estoura o ouvido de vocês aí Aumentei um pouquinho aqui A regulagem, tá? Dei mais um gásinho aqui E vou falar um pouco mais perto Muito bem Maravilha Joia gente É um prazer estar aqui com vocês Mais uma segunda-feira Dia 27 De janeiro Me chamo Osney Faço parte da Equipe Trader Eu estou no mercado desde 2007 A Equipe Trader Desde 2009 Agora em fevereiro Nós completamos 5 anos de escola E aqui no auditório Desde 2010 Desde agosto de 2010 É um prazer Imenso Poder trabalhar aqui com vocês Poder Compartilhar com vocês Conhecimento Vou deixar aqui O nosso site O nosso site EquipeTrader.com.br E o e-mail Para que vocês possam Entrar em contato Dando sugestão aí De alguma coisa Tirar dúvida Que venha ficar hoje Por conta Dos nossos comentários Enfim Estamos à disposição Para conversarmos Tá joia? Maravilha Beleza pessoal Então aqui Nós sempre abordamos Um assunto Vamos mesclando Deixa eu só pegar Uma canetinha aqui Que sem ela Não sou ninguém Beleza Adoro Essa canetinha aqui Para poder rabiscar E vocês poderem Visualizar melhor Nós abordamos aí Alguns assuntos Ao longo dos anos Desde 2010 Aqui com vocês Claro que os assuntos Se repetem Mas a gente organiza De uma forma Com que vocês Mantenham sempre Uma presença maciça Que os assuntos Não se repitam Tão rápido Então no dia 6 Primeira segunda-feira Que nós participamos Aqui De 2014 Nós falamos Sobre médias móveis E tendência Dia 13 Falamos sobre Candles E alguns padrões Dia 20 Semana passada Nós falamos Sobre junção De tempos gráficos Foi uma aula Muito bacana Muita gente gostou Muita gente agradeceu Quem não assistiu Está lá no nosso canal No Youtube Eu recomendo Que vocês assistam É um assunto Que eu adoro falar É um assunto Muito interessante Aqui no nosso site Equipetrader.com.br Lá no rodapé Tem um iconezinho Do Youtube Clicou ali Já vai lá Para o nosso canal No Youtube E lá tem todos Os nossos vídeos Postados aqui Além dos encontros Que acontecem diariamente Que vocês podem assistir Também Nós colocamos O auditório Que nós fazemos aqui Fica lá no nosso canal Então está lá Está aqui Auditório Ok Equipetrader Utilizando mais de um tempo gráfico Foram Uma hora e 31 minutos De aula Aqui com vocês O pessoal gostou bastante Então 660 visualizações Uma semana atrás Muito bacana Tá Então Assistam lá Eu não sei se eu consigo Mandar o link Para vocês Vamos tentar aqui Não sei se eu estou logado Deixa eu ver aqui Acho que dá Vamos ver Já mando para vocês O link E quem não participou Na semana passada Pode assistir lá Facilmente Ok Beleza Está aí pessoal Mandei o link Para vocês aí Esse auditório Da semana passada Foi muito bacana Nós falamos De junção De tempos gráficos Ok Muito bem E essa semana Então repeti Já falei para vocês Tudo que nós abordamos aqui Dia 6 Dia 13 Dia 20 Hoje dia 27 Nós vamos falar sobre psicologia Psicologia Para traders Então dentro desse assunto Claro Nós temos muita coisa A ser abordada Mas eu preparei aqui Alguns assuntos Como tamanho de posição Para conseguir prosseguir Nas operações Administração de operações certas Que deram certas E as que deram errado Não operar É operar Dificuldade Nas reversões Ok Então deixei para falar Dentro desse tópico Psicologia de traders Nós vamos abordar Esses assuntos aí Que são muitíssimo Importantes De nada adianta Ter Uma Boa estratégia Se não tiver Uma boa mente Se não tiver Uma boa cabeça Se não conseguir Se não conseguir Administrar As operações Se não conseguir Cumprir Com O determinado Ok Então isso é muito importante E não é fácil Não é fácil Você Traçar Determinar O que você vai fazer Ah vou fazer isso Isso e aquilo Vou agir dessa forma Assim assado E depois Ao longo Dos dias Conforme os movimentos Do mercado Você conseguir Então Manter sua mente Saudável Sua cabeça saudável Administrar tudo aquilo Que você planejou Enfim Cumprir com o determinado Não é fácil Nem para vocês Nem para mim Essa é uma dificuldade Muito grande E ninguém tem Plena convicção E ninguém está 100% ok Com essa questão Porque nós somos Seres humanos Não somos robôs Então enquanto Seres humanos Estiverem atrás Das máquinas Mesmo que sejam Programas Mesmo que sejam Robôs É difícil Não é fácil Nós precisamos Então treinar Chegar 100% Acredito que ninguém Consiga chegar Porque nós somos Seres humanos E nós temos Embutido em nós mesmos Emoção Nós não somos 100% razão Nós temos Muita emoção E isso acaba Atrapalhando Mas claro A gente vai treinando A gente vai buscando A gente desenvolve Algumas formas De raciocinar Algumas técnicas Para que Nós possamos Então Cada dia mais Agirmos Pela razão E deixarmos Um pouquinho A emoção De lado Ok Então sobre Esse assunto Que nós vamos Falar com vocês Hoje aqui Maravilha Pessoal Ok O Kaji Não sei se é assim Que pronuncia César Augusto César Augusto Kaji Está recomendando Então o nosso trabalho Para todo mundo Obrigado Então Kaji César Augusto Obrigado mesmo É assim que nós crescemos É assim que nós nos tornamos Referência No ensino Dentro do mercado De ações Hoje a equipe trader É referência Não posso dizer Que é maior Que é melhor Mas estamos aí Configurando o cenário Entre as maiores E melhores escolas De análise técnica Do mercado E isso Também É Consequência Do boca a boca De vocês Que é importante Obrigado Quem puder fazer isso Quem conhecer Nós agradecemos É uma forma de retribuir O nosso trabalho Maravilha Pessoal Então Olhar gráfico Falar análise técnica Eu opero Através da análise técnica Eu estudo os gráficos Então não é simplesmente Observar isso aqui E conhecer números Quando a gente fala Que opera Na bolsa de valores Então você é bom Em números Então você é bom Em matemática Não é bem assim Não é bem assim Que funciona Análise técnica Não precisa ser bom De matemática Não precisa ser bom De tabuada Não precisa ser bom Com números Análise técnica É Tem muito a ver Com psicologia Tem muito a ver Com comportamento Até porque Análise técnica É o estudo Do comportamento Dos investidores Todos os conceitos Aqui Que nós passamos Para vocês Desde os padrões De candle A níveis de suporte Resistência Tendência É tudo relacionado Ao comportamento Da massa Quando a gente fala Comportamento Da massa Algumas pessoas Podem até dizer Mas a massa É burra A grande massa Não sabe o que está fazendo Mas essa massa Que a gente diz aqui É dinheiro Então nós estamos estudando O comportamento Do dinheiro Do grande dinheiro Como o grande dinheiro Está se comportando E o grande dinheiro Está na mão De poucos Então análise técnica Tem muito mais a ver Com a psicologia Do que com a matemática Vocês podem ter certeza Por isso que muitas escolas Assim como a equipe trader Adotam Essa questão De psicologia Para traders E deixam isso Mais evidente E abordam esses assuntos Com mais frequência Do que propriamente Os gráficos Até porque Eu os nem acredito Que 30% Do sucesso De vocês Do meu sucesso Do nosso sucesso Está ligado A técnica Né? A técnica A forma de observar Os gráficos Enfim E 70% Está ligado Então Ao comportamento Nosso Meu e seu Como eu disse aqui Agora há pouco Não adianta nada Você ter a melhor técnica Mas não saber se comportar Eu gosto muito De utilizar o futebol Como forma De exemplo Não adianta nada Você ser um bom jogador Não adianta nada E ser expulso Por um mau comportamento Pô O cara joga muita bola Mas é ele Levar um drible E pronto Ele É violento Ele Enfim Não se comporta De uma forma Inteligente Interessante E é expulso O que adianta você ser um bom jogador O que adianta você ter o domínio De uma ótima técnica Né Não adianta nada Assim como também Lá na Copa de 2010 Né Foi 2010 É Foi 2010 Vai fazer 4 anos agora Na Copa da Da África Né O Brasil Estava nas quartas Foram Foi nas quartas Se não me engano Foi nas quartas Contra a Holanda Né A Holanda Que foi para a final Contra a Espanha E o jogo Estava 1 a 0 Para o Brasil Não sei se vocês lembram Gol Se não me engano Do Robinho E o Brasil Estava dominando O jogo Estava ganhando De 1 a 0 Da Holanda E acabou O primeiro tempo O Brasil Voltou para o segundo tempo Tomamos um gol Bobo Né O goleiro lá Saiu errado Tinha um jogador De meio campo Lá Que atrapalhou O goleiro Enfim Tomou um gol Ficou 1 a 1 Aquilo desequilibrou Mentalmente E a Holanda Virou para 2 a 1 E o Brasil Foi eliminado E o comentário Que eu costumo fazer É o seguinte O Brasil Desaprendeu Jogar futebol O Brasil Desaprendeu A técnica De uma hora Para outra Os jogadores brasileiros Desaprenderam Durante o intervalo Aqueles 15 minutinhos De intervalo Que tem Do primeiro Para o segundo tempo A técnica Foi esquecida Desaprendida Perderam a técnica Não Foi o Brasil Levar aquele gol Bobo Eles foram Abalados Mentalmente E o resultado Né Foi Dramático A partir dali Então vejam Não é só no mercado E tantas outras coisas Durante uma entrevista De emprego O cara fala bem Para caramba Vai fazer uma entrevista De emprego Começa a gaguejar Ou vai falar em público É uma pessoa extrovertida Gosta de falar Tem uma facilidade De se comunicar Vai falar em público Precisa falar alguma coisa Gagueja Não sabe o que dizer Aqueles que estão Prestando A prova lá Estão Para se habilitar Para ter sua CNH O cara dirige Há muito tempo Dirige o carro do pai Dirige o carro da mãe Sabe estacionar tudo Poxa A hora de fazer A prova prática Lá Que tem um examinador Ao seu lado Erra Atropela a cone Sobe no meio fio Na guia Rebaixada Enfim Faz um monte de besteira Porque desaprendeu A dirigir Não Porque está sendo testado Psicologicamente Mentalmente Suas emoções Devem ser controladas E é fácil isso? Não Você tem total domínio? Talvez tenha facilidade Mas total 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 domínio? Não sei Muito bem Então aqui Diariamente Nós lutamos contra isso Nós treinamos Para que nós Consigamos então Dominar a técnica E conseguir utilizar Um bom exemplo No mercado É aqueles que começam Através de simuladores Já viram falar Dos simuladores Tem gente que não Mas a maioria Das pessoas Ah Osney Eu estou lá No simulador Da Folha Invest O All Invest Até a própria BMF Bovespa Possui um simulador E Osney Eu estou indo bem Para caramba Estou ganhando Estou investindo Estou comprando Estou vendendo Estou operando aqui Pô está legal Para caramba Nossa Estou usando a técnica Aqui Dá muito certo Vou começar A operar de verdade E bota dinheiro De verdade No mercado Aí passam Uns 15 dias Pô Osney O negócio está estranho Aqui Tudo que eu fazia Ela dava certo Agora tudo que eu faço Que der errado É meu amigo Agora é dinheiro De verdade Se der errado Você vai perder Dinheiro de verdade Agora sua mente Trabalha contra você Que coisa Que problemaço Que nós temos Todos nós Então Conscientes de que Quando é para valer Não é fácil E nós somos Então provocados Tentados A não agirmos Com a razão E sim com a emoção Nós precisamos Desenvolver Algumas técnicas Utilizarmos Algumas manhas Para que nós Consigamos Então Sermos O mais racional Possível Como disse Há pouco 100% Racional Difícil Não só no mercado Na sua vida Particular É difícil Ser 100% Racional Porque somos Seres humanos E somos Dotados De emoção Ok Muito bem Então lá vai Olha só Uma Coisa muito comum Que acontece Entre todos É administrar Uma operação É algo difícil Tanto As operações Que estão dando certo Como As operações Que estão dando errado Passado Um certo tempo E tendo Alguns prejuízos As pessoas Têm até Uma certa Facilidade Em administrar Operações Que estão Dando errado Comprou lá Um papel A 50 reais Hoje o papel Custa 10 reais Isso fez com que A pessoa Entenda Definitivamente De uma vez Por todas Que Eu preciso Encerrar Posições Que não estão Me dando Lucro Eu preciso Utilizar Uma ferramenta Que as corretoras Me oferecem Chamada Stop Então normalmente As pessoas Se conscientizam Disso Após levar Um grande Prejuízo Algumas Têm até Uma dificuldade Um pouco Maior E continua Tomando Prejuízo E continua Não Utilizando Stop Mas enfim Chega uma hora Que ela fala Ou eu começo A utilizar Stop Ou eu limito Meu prejuízo Ou eu vou Parar com isso Aqui Ou meu dinheiro Vai acabar Isso nós fazemos Quando a operação Dá Errado Quando a operação Não dá certo Só que antes De chegar Neste nível As pessoas Costumam A utilizar O preço Médio Ela olha Para esse cenário Aqui Ela comprou Mil ações A 50 reais Investiu 50 mil Hoje Ela tem 10 mil Ela pensa assim Nossa O papel Precisa subir 40 reais Para que eu saia No 0 a 0 Para que volte A meu preço De custo Se eu comprar Mais mil Ações A 10 reais Eu passo a ter 2 mil Ações Me custando 60 mil Reais E o meu preço Médio Cai Para 30 O papel Não precisa Subir mais 40 reais Se eu comprar Mais mil Ações A 10 Se eu comprar Mais mil Ações A 10 O papel Precisa subir Só 20 Porque eu derrubo Meu preço Médio Para 30 E não mais Precisa subir Os 40 É uma atitude Muito comum Para aqueles Que estão em operações Que estão dando Prejuízo Que não subiram Por exemplo Isso é chamado De preço médio Que dentro Da análise técnica Não é recomendado Fazer Por que? A compra De um papel A compra De uma ação Tem um único Motivo Dar lucro E essa ação Aqui Essa operação Esse ativo Que você adquiriu Não está te dando lucro Está te trazendo Prejuízo Você está comprando Mais papéis Que estão te dando Prejuízo Trazendo isso Para um exemplo Prático Seria como Se você tivesse Um funcionário Um funcionário Que você Pagasse a ele 5 mil reais Por mês E agora Você está contratando Mais um funcionário Pagando para ele Mil reais por mês Porém É um funcionário Idêntico a esse Nossa Eu vou ter Dois funcionários Pagando 6 mil reais Por mês Ou seja Um preço médio De 3 mil Olha como eu derrubo O valor Da minha folha Salarial Por funcionário Só que lembre-se Você está contratando Mais um funcionário Ruim E quando o funcionário É ruim Você não contrata Outro igual aquele Você manda Aquele embora O ruim Embora Assume Todos os prejuízos Todas as custas E manda ele embora Não eu não quero Mais esse funcionário Ruim Ele está me trazendo Prejuízo Quando você Manda ele embora Você está assumindo O prejuízo Daquela operação Como se você Estivesse vendendo As ações Que hoje Custam 10 reais E assumindo Prejuízo Pagando Férias Proporcional 13º Multa Os 40% Sobre fundo de garantia E também Não são só esses gastos Você precisa treinar Um outro funcionário Achar outro funcionário Você faria Uma coisa dessa Pagando 5 mil reais Para um funcionário E ele te trazendo Prejuízo E daí ele fala assim Você não quer contratar Outro funcionário Eu sei que estou te dando Prejuízo Eu sei que estou te dando Prejuízo Que eu não estou sendo Um bom funcionário Mas você não quer Contratar meu irmão Inclusive eu aprendi A trabalhar com ele Só que ao invés De você pagar 5 mil Para ele Você paga mil E ele vem trabalhar aqui Ele trabalha igualzinho A mim Inclusive eu aprendi A trabalhar com ele É meu irmão mais velho Olha você vai pagar 3 mil para cada um Pagando mil para ele E 5 para mim Isso é fazer preço médio Isso é fazer preço médio Talvez a explicação Não tenha ficado Excelente Talvez você até Não concorde Mas se O intuito De comprar uma ação É simplesmente Ela te dar lucro O mesmo intuito É você ter um funcionário Qual o intuito Da empresa ter um funcionário Lucro Lucro Se não está dando lucro Manda embora Se uma ação Não te dá lucro Manda embora Então antes Da pessoa começar A utilizar o stop Nas operações Que estão dando errado Ela passa pelo estágio De preço médio Ela passa pelo estágio Ela passa pelo estágio de preço médio Para 40 reais A gente tem costume Pessoal De pensar grande De pensar longe Pensem comigo O seu João Tem uma padaria E a padaria dele Há 6 anos atrás Lá em 2008 Vendia 10 mil pães por dia Ok Lá atrás Em 2008 Vendia 10 mil pães por dia E o seu João Falou de vender a padaria Baseado nos 10 mil pães Que ele vendia por dia A padaria dele Valia 42 mil reais Ok Baseado nessa informação Ele acreditava Que a padaria dele Tivesse um valor De 42 mil reais Aí Devido a má administração Devido a concorrência Surgimento de outros Outras padarias Enfim O menor consumo de pão Hoje A padaria lá do seu João Já não vende mais 10 mil pães por dia Está vendendo Três vezes menos Está vendendo em torno de 3 mil pães por dia E baseado nessa informação O seu João acha Que a padaria dele Vale 15 mil reais Qual é a garantia De que amanhã Ou depois O seu João Volte a vender 10 mil pães Para que o preço Da padaria dele Volte aqui em cima Por que que a padaria Do seu João Tem alguma obrigação De valer novamente 42 mil reais Para ela valer 42 mil reais Tem que voltar A vender 10 mil pães por dia Só porque agora Vende menos Você acha que existe Alguma garantia Que volte Ou porque um dia Vendeu 10 mil pães Existe alguma garantia De que volte A vender 10 mil pães Ah Osney Mas está falando aí Da padaria Aqui você está Aqui é Petrobras Aqui é Petrobras E aí Qual o problema Que aqui é Petrobras Não digo que hoje A Petrobras vale Muito menos do que valia Porque produz Muito menos do que produzia Mas o mercado Hoje Avalia A Petrobras Praticamente Três vezes menos Do que valeu Há seis anos É o mercado Não sou eu Nem você Que está dizendo isso É o mercado Hoje As ações da Petrobras Valem Três vezes menos Do que valia Há seis anos O mercado Está errado O mercado está Distorcendo as informações O mercado está milp Quem é o mercado Fundos Grandes investidores Dinheiro de fora Será que eles estão milp E você Está vendo tudo certo Então nós acreditamos Que sempre o mercado Está certo Sempre o mercado Não está avaliando Nem mais Nem menos O mercado Dá ao ativo O preço justo Claro que amanhã Depois isso aqui Pode subir Mas não existe Nenhuma garantia Então me desculpa Se você está Comprado em Petrobras A trinta A vinte e seis A vinte e dois A vinte A dezessete A dezoito Não existe Nenhuma garantia Que Petrobras Volte a operar Nesses níveis E da mesma forma Como pode subir E você não ter prejuízo Pode continuar a cair E seu prejuízo aumentar Então a primeira coisa Que você deve fazer aqui Agora imediatamente É definir Até onde eu aguento Eu comprei Petrobras A vinte Hoje está custando quinze Mas eu aguento Segurar o rojão Aqui até os doze Tá bom Você aguenta ter um prejuízo De oito reais Para o papel Espera chegar nos doze Só que lá nos doze Seria interessante Você se desfazer Da posição Limitando Esse prejuízo Operações que estão dando errado Lembre-se Como um funcionário Que está te dando prejuízo Mande Embora Se um funcionário Uma pessoa Um ser humano Você não tem dó De mandar embora Que muitas vezes Tem que comprar o leite Para os seus filhos Sustento da casa Você manda embora Quanto mais uma ação Tem que mandar embora Tá Osney Beleza Eu já sei que operações Que estão dando errado Eu tenho que me desfazer Colocar um stop Definir um prejuízo Ótimo Maravilha E as operações Que estão dando certo Também nos trazem Dor de cabeça As operações Que estão dando certo Nos dão bastante Dor de cabeça Assim como Uma empresa Aquela empresa Que deu errado Que não Não funcionou Você vai lá Encerra Assume os prejuízos Acabou a empresa E a empresa Que está dando certo Ah A empresa que está dando certo Vai te dar trabalho Você precisa pensar Na contratação De novos funcionários Você precisa pensar Na formação De novos líderes Você precisa pensar Nas novas instalações Você precisa desenvolver Um plano Uma estratégia Para o próximo ano Você precisa investir Em propaganda Você precisa investir Em pessoas Você precisa pagar impostos Essa aqui Que vai te dar trabalho Essa aqui Que vai fazer Você perder sono Essa aqui Deu errado Acabou Acabou Deu errado Acabou Encerrei Estopei Pum Esqueço Agora essa aqui Que está dando certo É que vai te dar trabalho No mercado Mesma coisa Essa aqui Que você vai ter Que administrar Essa aqui Que vai tomar Tempo de você Essa aqui Que você vai ter Que definir Estratégias Essa operação Que você vai ter Que estudar Todos os dias Para quem opera Com gráfico diário Dá uma olhadinha Vê se existe Algum sinal De reversão Algum outro local Para colocar Meu stop E para administrar Essa operação Difícil O caboclo Lá comprou Um papel A 40 reais E hoje Vale 10 Isso aqui Gera um trauma Nele gigantesco Puxa vida Comprei um papel A 40 Hoje custa 10 Meu Deus Mas vou seguir O que o Osney Falou E vou zerar Essa operação Vou sair perdendo 30 reais Mas chega Mesmo se o papel Continuar caindo Continuar caindo E a mãe depois Valer um real Ele vai olhar Para trás E vai falar Nossa Ainda bem Que eu vendi A 10 Porque hoje Custa um real Mas aqueles Trintinha Que ele perdeu Por papel Vai doer Vai doer Isso aqui Deixa Acaba deixando Algumas sequelas Na mente Do investidor Porque quando ele Estiver Em uma operação Bem sucedida Comprou o papel A 30 A hora que estiver Custando 31 Ele vai falar Estou ganhando Não acredito Nossa A última operação Que eu fiz Eu perdi 30 reais Olha essa aqui Estou ganhando Comprei a 30 O papel já está Custando 31 Ai meu Deus Que maravilha Nossa Obrigado Aí de repente Durante o pregão As oscilações São grandes O papel cai Para 30 e 90 Ele dá uma olhadinha Lá e fala Opa O papel agora Está custando 30 e 90 Caiu 10 centavos Estava custando 31 Ai meu Deus Caiu 10 centavos Aí passamos um pouquinho O papel cai para 30 e 88 Ele fala Meu Deus Caiu mais 2 centavos Você quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse negócio aqui Antes que comece a cair E vai lá e vende Ganhando 88 centavos Não Deixa eu vender esse negócio aqui Melhor eu ganhar 88 centavos Que não ganhar nada Ou daqui a pouco Começar a perder Igual aquela Igual aquela Que me deu prejuízo Está bom 88 centavos Olha só Que coisa né Paciente Com as operações Que dão errado Esperançoso Não uma hora Vai voltar a subir Não vou esperar Não não estou precisando De dinheiro para agora Não uma empresa boa Não vou segurar Mais um pouco Com as operações Que estão dando errado E com as operações Que estão dando certo Sem paciência nenhuma Não deixa eu vender Deixa eu vender Deixa eu botar dinheiro no bolso Dinheiro bom Dinheiro no bolso Né Tá bom 88 centavos Tá bom para mim Aí sabe o que ele faz? Os funcionários ruins Que ele contrata Que dá prejuízo Ele segura E fica Não Quem sabe amanhã Quem sabe mês que vem Agora vai ter eleições Esse ano Quem sabe Né Não vai ter Sei lá o que Uma troca na presidência Da empresa Não ouvi falar que o dólar Vai influenciar Não sei o que Não vou esperar mais um pouquinho Não vou mandar esse funcionário Embora agora Ele espera Espera E o funcionário bom Que está trazendo lucro Para ele Por hora pequena 88 centavos Mas que está dando certo Ele fala Não 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 Deixa eu mandar esse funcionário Embora Que já está bom Basta E aí Como é que faz Uma empresa dessa Que segura funcionário ruim E manda embora Funcionário bom Pessoal Tem chance de dar certo Uma empresa dessa? Existe alguma possibilidade? Funcionário que rouba Funcionário que dá prejuízo Ele segura Ele fica Esperançoso Que um dia melhore E o funcionário bom Que dá lucro Ele se desfaz Ele manda embora Ele dá um jeito De mandar embora Não 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 Chega tá bom Já me deu lucro Já tá bom Alguém se enxergou? Eu não tô falando De você não Eu não tô falando De você Nem sei o que você faz Nem te conheço direito Enfim Nós estamos aqui Toda segunda Mas pode ter certeza Que eu falei aqui De 99% Das pessoas Talvez hoje não Você ganhou experiência Aprendeu algumas coisas E já não age mais assim Mas eu tenho certeza Que o seu começo Foi muito parecido com isso A grande maioria Tá vendo Alguns dos erros Cruciais Por que você Perdeu dinheiro Ou por que você Ainda tá perdendo dinheiro Por que não deu certo Por que você Foi ou está sendo Uma empresa Que segura Funcionários ruins E manda embora Funcionários bons E uma empresa Dessa Não vai dar certo Pessoal Falta um pouquinho Trazer mais Pra nossa realidade A gente fica pensando Que uma empresa Listada em bolsa Que uma Petrobras Da vida Ou qualquer outra A gente fala muito De Petrobras Porque é a maior A mais negociada E tal Junto com a Vale A gente fala muito Das duas Mas qualquer outra empresa Sempre pense Como uma pequena empresa Traga A situação Que você vive hoje Comprado Um determinado papel Traga A realidade De uma padaria De um açougue De uma farmácia Pra que você Possa entender Pra que você Não fique achando Que não Mas essa empresa Ela é uma grande empresa Claro que ela é Uma grande empresa Claro que ela tem Milhões De patrimônio Senão ela estaria sendo Não estaria sendo Negociado Em bolsa Mas pense também Que ela tem milhões De dívida Pense também Que ela tem Milhares de sócios Pense nisso Olha só Vou entrar no site Aqui da Da Bovespa Rapidinho Não sei se vocês Já pararam Pra pensar nisso Mas olha só Vou pegar aqui Petrobras Empresas Empresas listadas Letra P De Petrobras Rapidinho gente Acho que vale a pena A gente perder Um pouquinho de tempo Aqui Petróleo brasileiro Petrobras Aqui eu tenho Vários dados Da companhia E um deles Aqui embaixo Deve estar bem pequeno Pra vocês É a quantidade De ações É a composição Do capital social Da Petrobras Não sei se vocês Conseguem enxergar Mas a Petrobras Tem 13 bilhões 44 milhões 496 mil 930 ações 13 bilhões De ações Se ela tiver Um lucro De 26 Bilhões E repartir 100% Do lucro O que não é normal E nem Obrigatório Ela vai Dar 2 reais Por ação Se ela tiver Um lucro De 26 Bilhões Se ela repartir 100% Desse lucro Que não é normal E nem é Obrigatório Ela vai Distribuir 2 reais Por ação Então é tudo Muito grande É Mas Pense Pequeno Pra que você Possa entender Pense Pequeno Pense Pense Pequeno Vai melhorar Muito Seu entendimento Pra que você Não fique Acreditando Que caiu Um dia Custou 42 Um dia Vai voltar Custar 42 Não é Possível Claro que É possível Não custar Mais 42 Assim como A padaria Do seu João Ok Muito bem Pessoal Dentro Dessas Condições De carregar Uma operação Que está dando Certo Que não é Fácil Procurem Operar Com capital Menor Quando o Cara Que comprou Papel A 30 Reais Viu O papel Chegar A 31 Ficou Feliz É normal É comum Fazer um cálculo Ele pega a calculadora E bota lá 31 Que é o valor agora Menos 30 Que é o valor que eu paguei 1 real Bom 1 real Tô ganhando 1 real Nossa Eu comprei 3 mil ações Nossa Tô ganhando 3 mil reais Ele faz a festa Né Bem Amor Fulano Beltrano Tô ganhando 3 mil reais Aí o papel Cai pra 30 E 88 Ele faz a conta De novo 3 mil Vezes 88 Centavos Vai dar lá 2 mil Seiscentos E alguma coisa Opa Já não é mais 3 mil De acordo com essa queda De 12 centavos Meu lucro diminuiu Foi pra 2 mil É Seiscentos E Seiscentos Deixa eu ver Se eu consigo fazer essa conta Seiscentos E 3 vezes 2 Seis Seiscentos e quarenta É isso Acho que é Bom Se não for É quase isso Opa Meu lucro já não é mais de 3 mil Já é de dois mil Seiscentos e quarenta Ou perto disso Nossa Acho melhor eu vender agora Porque ainda tá bom Ainda tô ganhando dinheiro Não é todo dia que eu ganho 2 mil seiscentos e quarenta Agora Se ele tivesse comprado Trezentos papéis Ao invés de três mil Se ele tivesse comprado Trezentos ao invés de três mil Ele ia falar assim É Tô ganhando oitenta e oito centavos Tô comprado Trezentos papéis Pô Tô ganhando Duzenta e sessenta conto Tô ganhando Duzenta e sessenta reais Aí Menos corretagem Tá, tá, tá Vai cair pra uns Duzentos e trinta Duzentos e trinta Esperar mais um pouco Então pessoal Uma das dicas Pra você conseguir Administrar Ir até o final Como operação Que está dando certo Diminua o tamanho Da posição Se você diminuiu O tamanho da posição Não é que você vai conseguir E vai ser muito fácil Mas será Bem mais fácil Tanto você Estopar uma operação Como você Prosseguir Com a operação Que está dando certo Porque o prejuízo Caso dê errado Não vai ser tão grande E também Não vai encher os seus olhos O valor que você Estará ganhando Caso ainda não Chegou no seu objetivo Caso você esteja ganhando Centavos Isso me ajudou muito Lá no começo Muito mesmo Quando eu perdi Bastante dinheiro Lá em 2007 Quando eu comecei Eu voltei pro mercado Operando menos Eu voltei pro mercado Operando menos Opa, deixa eu começar A operar menos Porque Uma que meu dinheiro Diminuiu E outra também Que eu estava Bem sequelado Tinha muitas dificuldades Devido aos grandes Previos que eu tive Ok Pessoal A situação que nós Estamos vivendo Hoje Eu osnei A situação que eu vivo Hoje Olhando Ibovespa Minhas posições Pra mim 2014 Ainda não começou De verdade O meu final De 2014 Na verdade O meu segundo semestre Segundo semestre Foi bom Ok Fiz boas operações Segundo semestre Inclusive salvou meu ano Nós terminamos O segundo semestre Com 12% 12 alguma coisa 12 vírgula alguma coisa Toda arredondando pra baixo 12% Segundo semestre Foi bom Ok Muitos de vocês Talvez pensem assim Pô, eu quero ganhar 12% ao mês Mas não é bem assim Tá, gente Eu falo de rentabilidade Aqui Algumas pessoas Até se espantam Eu falo Poxa, mas eu pensava Que podia ganhar mais E tudo mais Mas enfim Gente, a realidade é essa Tá A realidade é essa Claro que eu queria Ganhar muito mais Mas se você quer Ganhar mais E você se expõe Você acaba correndo Muitos riscos E não posso fazer isso De repente Você que tem Não estou aqui Querendo ser melhor Do que ninguém Mas de repente Você tem 5 mil reais E você perder Esse 5 mil reais Sua vida não vai mudar Você não vai precisar Vender seu carro Você não vai precisar Vender seu apartamento Sua casa Mandar embora Funcionários Você vai vender Talvez sua moto E vai ter 5 mil reais De novo Para investir Agora Se você tem Um montante maior O cara que tem 5 milhões Por exemplo Se ele perder Isso aqui Ele vai ter que Mudar de condomínio Ele vai ter que Mandar Babar embora Ele vai ter que Mudar o colégio Das crianças Provavelmente Trocar de carro Vai mudar totalmente O padrão de vida dele Ok Então aquele Que tem 5 mil reais Não que eu indico Fazer isso Pelo amor de Deus Mas que ele Se ele quisesse Aventurar Ir para o tudo ou nada Não gostaria Que vocês fizessem isso Mas caso De nada Beleza Perdeu 5 mil Agora o cara Tem 5 milhões Ele não deve fazer isso É igual aquelas Brincadeiras Do Silvio Santos E por que As brincadeiras Do Silvio Santos Dão muito certo Para ele Porque Olha só É Você tem 5 mil Ah Eu vou para o tudo ou nada Com meus 5 mil Beleza Ganhou dinheiro Dobrou Foi para 10 Você vai sair da bolsa Você vai parar De investir Você vai se animar Rapaz Eu tinha 5 Hoje eu estou com 10 Ganhei 100% O Osney Aquele babaca lá Falou que ganhou 12% Em 6 meses E eu dobrei meu capital Em poucas operações Ou em uma única operação Alavancada Você vai parar de operar? Não Você vai falar Se eu sair de 5 E fui para 10 Agora eu vou para 20 E você consegue Ir para 20 Rapaz Você ficou rico aqui? Você não precisa mais trabalhar? Você não precisa mais investir? Não E se você ganhar 100% De novo E ir para 40 mil Pronto Agora eu não vou mais operar Chega Tá bom Com 40 mil Hoje você vai comprar um carro 1.6 Ar-condicionado Mas Popularzão Você já não consegue comprar um carro De luxo aí Agora Se você for para os 80 Aí Já dá para comprar um carrinho melhor Mas e aí Você vai parar por aqui? Você não precisa mais trabalhar? Claro que não Se você conseguiu sair de 40 para 80 Por que você não vai conseguir sair de 80 para 160? Poxa Eu consigo fazer isso? Eu estou conseguindo Estou dobrando 160 Opa Atingiu os 3 dígitos 160 mil Ficou rico? Não Vai conseguir comprar uma casa Bem simples hoje, né? Bem simples Vai parar? Não Porque se eu conseguir de novo Eu vou para 320 E daí? 320 já está bom? 320 não precisa mais trabalhar Ah Se eu conseguir sair de 160 E ir para 320 Agora eu vou para 640 Agora eu vou para 640 Vou tentar Consegui aí, ó Dobrei de novo Mais uma operação que deu certo Vou para o tudo ou nada de novo Porque eu quero virar um milionário Né? Vou tentar Vou tentar agora ir para 1 1 milhão e 200 Consegui Estou rico, milionário? Não preciso mais trabalhar? Acho que você ainda precisa trabalhar mais um pouquinho 1 milhão e 200 ainda É um bom dinheiro Excelente Mas ainda vai ter que ralar um pouco Né? Botar isso aqui na poupança Vai te dar algo em torno de 6 mil reais É isso? Vai te dar algo em torno de 6 mil reais Aí Você vai Para outra operação Arriscada Para dobrar seu patrimônio novamente E daí Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações Você erra E ao invés de dar tudo Dá nada É assim que o Silvio Santos faz Nas brincadeiras dele lá Né? Show do milhão E sei mais lá o que que tem lá de brincadeira É assim que ele pega o pessoal O mercado faz isso também Então você ir para o tudo ou nada aqui? Vai! Você ir para o tudo ou nada aqui? Beleza Você ir para o tudo ou nada aqui? Beleza Agora você começar a ir para o tudo ou nada aqui 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 Aí já não Pera aí E se der nada? É muito dinheiro E o mercado Ele Ensinou isso para o Silvio Santos Porque ele é espertíssimo O mercado é soberano Né? Então meus amigos Eu não aceito mais ir para o tudo ou nada Não que eu tenha milhões Né? Mas eu não aceito mais ir para o tudo ou nada Já conquistei um patrimônio Né? Que eu considero que eu não posso mais ir para o tudo ou nada Por isso que eu tenho que pisar em ovos hoje E pisando em ovos Eu não posso me expor Para querer ganhar 30% no semestre Para querer ganhar 40% Ok? Então No segundo semestre nós tivemos uma rentabilidade De 12% Mais ou menos 2% Ao mês E para mim Eu estava dizendo para vocês 2014 ainda não começou para mim Não consegui ainda Operar De acordo com a nossa estratégia Vimos aqui algumas oportunidades Duas Que poderiam até ser utilizadas por mim E acabaram dando stop Enfim Estamos dentro de uma tendência de baixo Porque nós tivemos uma reversão Nós tivemos uma mudança na direção Nós trabalhávamos até Novembro Em tendência de alta O zig zag era ascendente Aí a partir de novembro nós Começamos a fazer um zig zag descendente E na mudança da direção Exatamente quando há mudança na direção Eu não sabia que isso ia acontecer Ninguém sabia Que aqui Seria O melhor lugar para se vender Dos últimos meses Ninguém sabia disso Que esse topo aqui em outubro Seria o melhor lugar para se vender Hoje eu sei Porque eu tenho Né Todo O traçado que o mercado fez Nos meses Seguintes Mas aqui eu não sabia O que seria melhor topo para se vender Então a mudança da tendência Ela nos traz dificuldade Dentro de um zig zag ascendente Né Onde nós temos ali Os movimentos E tal A gente pensa em comprar A gente pensa em adquirir as ações Porque os preços quando começam a subir Né Atingem patamares Níveis superiores ao passado Porém Quando há a reversão Até aqui É um movimento Assim como foi Esse aqui Assim como foi Esse aqui Assim como foi Esse aqui Este movimento De baixo aqui É idêntico a esse O que tem de diferente? Então até aqui Eu não posso fazer nada Eu não tenho que acreditar Que haverá uma reversão Porque é um movimento De queda Dentro Da tendência de alta Assim como foram Esses outros movimentos Aqui que eu destaquei De verde Eu só posso Dizer para vocês Que houve Uma reversão Ao constatar A reversão E quando é que eu consigo Perceber isso? Quando Eu passo a ter Zig zags Descendentes Então do pico Lá de outubro Até eu poder Constatar realmente A tendência de baixa São três movimentos Para formar o pivô Opa Aqui foi o melhor Lugar para se vender Mas foi Passado Eu não vendi Porque a tendência Ainda era de alta Então veja que O topão lá Eu não pego Eu não vendo lá Ou podemos até trabalhar De maneira inversa Aqui Vamos trabalhar De forma inversa Aqui Deixa eu girar isso Vamos trabalhar Ao contrário Aqui Beleza É Tendência de baixa Né Movimentos Zig zags Descendente E Agora eu posso Constatar Que houve uma reversão Que a tendência De baixa Não existe mais Após Três movimentos Então gente Eu não consegui Comprar aqui Eu não pude Comprar aqui Né Por quê? Porque até então Era uma tendência De baixo Também não pude Comprar aqui Por quê? Porque até então Este movimento Era idêntico a esse Era idêntico a esse É a mesma coisa Também não pude Comprar aqui Porque até então Este movimento Que estava acontecendo Acreditava Que ele ia Fazer isso aqui Assim como fez aqui Assim como fez aqui E nos outros Movimentos anteriores Mas quando Eu parei de cair Comecei a subir E rompi O topo anterior Eu tenho ali A reversão Da tendência Então eu não consigo Pegar aqui Eu não consegui Fazer a compra aqui Onde é que eu vou Poder comprar? Nos próximos Movimentos De zig zag Ascendente Só que aqui Está muito bonito Muito maravilhoso Por quê? Porque eu tinha Uma tendência De baixa Agora eu tenho Uma tendência De alta Né? Assim é muito bonito E quando Eu Começo a fazer Isso aqui Operar Sem tendência E aí? Então se a gente For pegar aqui O próprio Bovespa E observar O gráfico Semanal Ok? Eu tinha Olha só Um rompimento De suporte Ano passado Chegamos até Esse fundo Começamos A subir Aqui Para que a tendência Continuasse Eu tinha que sentir Resistência E voltar a cair Tudo bem Isso não aconteceu Né? Continua a subir E a gente Até melhorou A nossa rentabilidade E nós superamos As médias móveis Essas duas linhas Ao superar As médias móveis Eu já não acredito Que no próximo Movimento Nós iremos Romper O fundo Anterior Então já Devo começar A pensar Em compra Porque eu estou Rompendo as médias E daí o papel Volta Operar Baixo De média Móvel Novamente Tudo bem Está vindo Testar Esse fundo E eu devo Acreditar Antes disso Eu quero Ver Isso é o que Nós acreditamos Mas eu não vou Sair por aí Fazendo operações Porque eu acredito Que vai chegar Aqui e não vai Romper E vai voltar A subir Eu não posso Fazer isso Eu tenho que Aguardar Chegar aqui E esperar O mercado Sinalizar Que vai parar De cair Aqui e começar A subir Por que Que eu falei Tudo isso Pessoal Porque Não Operar É Operar E faz Parte da Nossa psicologia De mercado Pessoal Deixa eu tirar Aqui Faz parte Não adianta Eu tentar Por tentar Né Não adianta Eu fazer Por fazer O nosso Mercado Ele tem Um defeito Muito grande É Benefício Mas acaba Se tornando Um defeito Eu tenho Uma facilidade Em comprar E vender Tanto Na liquidez Eu consigo Comprar E vender As ações Da Petrobras A preço De mercado Rapidinho E Custos Os custos São pequenos Para eu Comprar Um lote Gigante De Petrobras De Vale Seja lá o que for Eu pago Uma corretagem Fixa No caso Da corretora Que opera 980 Depois Se eu quiser Vender Aquele mesmo Lote Eu pago Mais 980 Vou gastar Nem 20 reais Com corretagem E eu consigo E eu consigo vender Amanhã Depois de amanhã A liquidez É gigante Acontece Em milhares De negócios Né Milhares 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 Hoje mesmo A A Petrobras Hoje Hoje mesmo A Petrobras Teve Volume 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 Cadê Cadê 29.817 Negócios Hoje A Petrobras Teve 29.817 Negócios Então Se eu quiser vender Se eu quiser comprar Acontece milhares De negócios Diariamente Então Isso nos remete E nos traz Uma Facilidade Enfim Uma vontade Uma necessidade De negociar Porque eu pago pouco Para negociar E consigo negociar Isso Com muita facilidade Porque diariamente Existem milhares De negócios Naqueles ativos Agora Pensa comigo Mercado de imóvel A liquidez Não é Tão grande assim Se você comprar Um imóvel Hoje E você quiser vender Amanhã Você consegue? Consegue Se você comprar Ele hoje Por 500 mil E quiser vender Amanhã Você vai ter Que vender ele Por 300 Sei lá O próprio Vendedor Compra de volta De você Então Repare Que a liquidez Não é tão grande Assim E os custos Vixe Os custos são altos Só de corretagem Se você for amigo Do corretor Você vai pagar Na casa De 4% Se não Tabela cheia De corretor de imóvel É 6% 500 mil Um imóvel De 500 mil Corretagem Vai dar 30 pau Só de corretagem Fora cartório Né E TBI Blá 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 E aí Então Ninguém Ninguém Fica comprando E vendendo Comprando E vendendo Ah vou comprar Hoje Ah vou vender Amanhã Ah vou comprar Agora Se não der certo Eu vendo amanhã E tal Então Essa facilidade De comprar E vender Tanto na facilidade De ter compradores E vendedores Como nos custos Nos dá Essa vontade Nos permite Essa facilidade Enfim Só que Pera aí Eu vou comprar Por comprar Eu vou comprar Porque faz tempo Que eu não compro Eu vou comprar Porque acho Que tá na hora E se não der certo Amanhã Eu vendo Não pode ser assim Pessoal Não pode Não operar É operar Aguardar o momento Certo Então Né Não que as pessoas Estejam reclamando Mas pera aí Então quer dizer Que o Osney Esse ano Ainda achou Que o mercado Ainda não teve Oportunidade Ainda não conseguiu Se encontrar Já se passaram 27 dias Mas gente Eu estou na espreita Aqui Estou aguardando Eu tenho certeza Que existem Muitas pessoas Que estão olhando Os últimos dias Os últimos 20 dias Estão falando assim Ah Se eu não tivesse operado Quem dera eu Tivesse ficado quieto Quietinho No meu lugar Se eu não tivesse feito Nenhuma operação Pelo menos Não estaria perdendo Esse ano Já estou perdendo X% Então vejam aí Até mesmo você Já passou por Momentos assim Puxa Não devia ter operado Hoje Se eu tivesse hoje Desligado o home broker Se eu tivesse ido viajar Se eu tivesse feito Qualquer coisa Menos operar Eu estaria mais feliz Pois é É isso mesmo Né Então meus amigos Temos que estar Concentrados Sabendo o que estamos Fazendo Acreditando Em certos movimentos Observando os padrões Enfim Tudo em ordem Para que possamos fazer As nossas operações Sem Apavorar Né Sem se pressionar Nós temos uma mania Muito grande De fazer isso Pô Eu preciso investir Eu preciso operar Meu dinheiro está lá parado Podia estar na poupança E está aqui Calma Calma que nossa hora vai chegar E pessoal O meu Testemunho aqui De 2013 2012 Foi assim Um primeiro semestre horrível Ok Um primeiro semestre ruim Só que com os pés no chão Sem fazer loucura Tanto de 2012 Como 2013 Um primeiro semestre horrível Porém Um segundo semestre bacana Não que isso vai se repetir Não estou achando Que isso vai se repetir Mas a A lição fica Se eu tivesse feito Um monte de besteira No primeiro semestre Mesmo o segundo semestre Sendo bom Eu estaria apenas Recuperando o que eu perdi Mas não Mantive os pés no chão Fui com calma Não saí fazendo besteira Não perdi Não ganhei Mas não perdi E o segundo semestre Foi para rentabilizar Agora Se eu tivesse feito Um monte de besteira Aqui no primeiro semestre O meu segundo semestre Mesmo sendo ótimo Maravilhoso Seria de recuperação E foi assim 2012 2013 2014 2014 vai ser igual Não estou esperando Que seja igual Não acho que vai ser igual Ah o primeiro semestre Não presta Não é isso Mas Se não prestar novamente Que eu não perco Um monte de dinheiro Que eu Não perco Não vou ganhar Mas também não vou fazer Um monte de loucura Ok Muito bem Pessoal São algumas dicas Para vocês Ouça quem quiser Quem quer Mas Pode ter certeza Que é para o bem De vocês O que nós Temos passado Diariamente Para vocês Lá no nosso Encontro diário Aqui também Através do nosso Night Call Para que vocês Realmente Possam fazer as coisas De uma forma Bem consciente O que nós queremos É consciência Por exemplo Osney Você acha que É Vou pegar um exemplo Aqui Vamos lá A internet Ficou lenta Olha só Osney Olha o que eu quero De vocês Presta atenção Osney Você estudou PDGR3 Hoje Estudou? Estudei Você disse que Se PDGR Perder 1,60 Fica complicado Se PDGR3 Perder 1,60 Fica Eu acredito que Deve cair ainda mais Osney Mas se perder 1,60 Estou querendo comprar A 1,58 É loucura? Sim Eu acho Que se perder 1,60 Vai cair ainda mais Por que você acha? Através de um padrão Dentro da análise técnica Rompimento de suporte Simples Que Também Pode ser visto aqui Um Triângulo Descendente Padrão dentro da análise técnica Se perder 1,60 Ou seja Se chegar a 1,59 Ah Osney Mas se chegar a 1,58 Eu quero comprar Você faria isso? Não Porque o padrão Me diz isso O padrão me diz Se chegar a 1,59 Vai cair ainda mais Mas o que eu quero de vocês É consciência Você vai comprar 1,58? Você quer comprar 1,58? Tá bom Só que Se realmente Eu estiver certo E o papel desabar O que você vai fazer Essa é a consciência Que eu quero de vocês Qual vai ser a sua reação? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu plano? Pessoal Vocês precisam de um plano de trade A cada operação Que vocês forem fazer Vocês precisam se planejar Olha Uma construção Eu nunca construí Vou começar a construir agora Construir uma casa Para eu morar Eu invisto No mercado de imóveis também Assim como muitos de vocês Compram ali Vendem aqui Compram na planta E faz Né? É É Agora eu vou construir uma casa Para eu morar Eu nunca mexi com construção Mas eu sei Que eu vou ter que montar Um cronograma Para que Eu possa construir E para que eu não tenha Um custo elevado Eu não comecei construindo É porque eu estou juntando dinheiro Já tenho terreno Há um certo tempo Estou juntando dinheiro Por quê? Se eu começar agora Com o dinheiro que eu tenho Eu não consigo chegar até o final Né? Vou gastar uma certa quantia Não vou conseguir chegar Até o final E Poxa Se eu tiver com o dinheiro Contadinho De repente Sai uma promoção De revestimento Né? Eu preciso comprar O revestimento Sai uma promoção De revestimento Eu estou com o dinheiro Contadinho Eu não vou poder comprar O dinheiro está contadinho Para pagar o pedreiro Para pagar não sei o que E tal Não vou poder comprar Então eu estou fazendo Um planejamento Para que eu consiga Então Poder construir Chegar até o final Da obra E comprar Conforme a demanda E de repente Uma promoção aqui Outra promoção ali Eu tenho dinheiro Para adquirir Né? Esses materiais Em determinadas promoções Em determinadas épocas Enfim Então veja Eu estou planejando Como vai ser minha construção Quanto é que eu vou gastar Por mês Quanto é que eu posso Para não dar Xabu Para eu não ter problema Se eu não planejar Se eu não planejar Vai ficar bastante complicado Eu posso ter grandes problemas E prejuízos Eu preciso planejar Aqui Não é diferente Eu vou comprar PDGR3 Seja lá Por qual motivo Seja lá Onde for Mas eu preciso planejar O se der certo Se der certo O se der errado Eu preciso planejar isso Para não ter surpresas Desagradáveis Surpresas agradáveis? Ótimo Maravilha Agora surpresas desagradáveis? Não Eu não posso ter Para isso Eu preciso planejar É diferente Na sua vida financeira Não Aquele seu parente Aquele seu amigo Que vive pendurado Falta de planejamento Você Se vive pendurado Falta de planejamento Ok? E tantas outras coisas E tantas outras coisas Não só na vida financeira Não só para construir Uma casa Um prédio Seja lá o que for Não só para fazer um investimento Nós precisamos Planejar Então Um plano de trade O start De uma operação Ela deve conter Pelo menos Três coisas Quando eu vou começar A partir de Um determinado start Um preço de compra Um preço De stop De prejuízo Ok? Ou seja Se der tudo errado E um ganho Se der tudo certo Onde é Que eu vou Isso aí Essas três coisas Vocês colocando Em todas as operações De vocês Antes de entrar Num papel Esses três valores As coisas já vão Começar a melhorar Muito Aqui não está 100% do que precisa Dentro de um plano De trade Mas já está Boa parte Já vai contribuir Muito Nas operações De vocês Esses três valores Vocês precisam ter Antes de entrar Em cada operação Em qualquer operação Ok? Muito bem É Eu vou anotar Daqui para a semana Que vem Dia 3 De fevereiro Para a gente Falar sobre Plano De trade Ok? Provavelmente Inclusive vai ser O Matheus Que vai falar Disso com vocês Ele que faz Todas as anotações Da equipe trader As operações Que nós vamos Observando As operações Que eu vou fazendo Ele vai anotando Tudo isso aí Ele tem uma planilha Que vai poder disponibilizar Para vocês também Ok? Ele até fez Aqui numa terça-feira Se não me engano Dia 14 Dia 7 Não me lembro agora Ele falou sobre o assunto Mas já anotei aqui Dia 3 Dois planos de trade Provavelmente Vai ser o Matheus Que vai fazer Com vocês Na semana que vem Por conta disso Tá? É Para que vocês possam Então controlar As operações E isso vale Muito a pena Gente Quando você anota Antes Quando você faz As anotações Né? Você não vai anotar lá Estou comprando Um papel Porque eu quero Você não vai ter Coragem de fazer isso Você vai ter que detalhar lá E ao detalhar Estou comprando Porque vejo Um padrão de reversão Estou comprando Porque Está numa região De suporte Estou comprando Porque vejo Um candle Interessante Você não vai colocar lá Um motivo qualquer Então Na prática Acaba mudando Porque você não fica Fazendo loucura Você vai anotar lá A loucura Depois você vai olhar Aqui lá e falar Meu Deus Como eu fui burro Olha eu comprei Porque eu quero Eu comprei Porque eu vi uma notícia Eu comprei Porque alguém Falou que era bom Porque meu vizinho Comentou Não Você vai ser obrigado A colocar coisas interessantes lá Senão depois você mesmo Vai se xingar Vai falar Meu Deus Que idiota Que eu fui Então Teoricamente Deve melhorar também Os motivos A qualidade Dessas operações Vão melhorar Só de você começar A anotar Você não vai anotar lá Besteira Você não vai anotar lá Coisas Amadoras Então isso é importante Também Por conta Então não deixe de participar Na semana que vem Pessoal Meu e-mail está aqui Se ficaram com alguma dúvida Foram só conceitos Dicas Conselhos Então está aqui Então está aqui O e-mail Atendimento Arroba Equipetrader .com.br Eu vou agora Estudar com vocês Alguns papéis O Hamilton Já vai entrar Para falar com vocês Ok Antes gostaria de lembrar Todos Que essa semana Na quinta-feira Teremos um curso Gratuito Porém Para aqueles Que operam através Da HR Investimentos Então a Equipetrader É uma escola Especializada em formar investidores E ela é parceira Desde 2009 Desde a sua criação Da empresa chamada HR Investimentos Por que? Os alunos aprendem a operar Aprendem a investir Querem começar a investir Precisa de uma corretora Então Unimos forças Para buscar uma parceria Interessante Através de uma corretora Para que os nossos alunos Tivessem vantagens Enfim Então a HR Investimentos É a empresa Que faz essa ponte Entre vocês Alunos Parceiros E corretora HR Investimentos É um escritório De agente autônomo E não só responsável Pela captação De investidores Mas também É da suporte Ok Este curso Já é um benefício Já Aqueles que operam Com a HR Investimentos Ele é exclusivo Ele é gratuito Mas é exclusivo Para quem opera Através da HR Osnei Eu não quero operar Através da HR Eu quero fazer esse curso Eu pago Não tem como Ele é exclusivo Aos que operam Através da HR Investimentos Tá bom Então existem vários benefícios Vários cursos Que nós fazemos Durante todo o ano Abriu conta Operou Pode escolher um DVD Gratuito Da nossa coleção Que a gente manda Para você Ok Esses cursos Que nós fazemos Todo mês Um assunto Diferente É gratuito Para quem opera Através da HR Ok Então Tem muita coisa Que nós fazemos Em parceria Com a HR Investimentos Então agora Dia 30 Quinta-feira Vai ser online Então não precisa Se preocupar Aosnei Eu estou aqui Em Manaus Beleza O curso vai ser online Eu estou no Paraná Em Londrina A maioria de vocês Estão em São Paulo Rio Belo Horizonte Curitiba Eu estou em Londrina Então não esquentem Porque vai ser online Todos vocês Vão poder participar Então abra conta De vocês O Hamilton está no chat Está com vocês Bem tranquilo O atendimento dele De toda a sua equipe Está aqui disponível Para atender vocês E durante o dia a dia Também Dificuldades No manuseio Das ferramentas Esse gráfico Que eu estilizei A noite inteira Junto com vocês Ele é gratuito Também Vocês podem adquirir Não tem custo Abriu conta Já vai estar lá No próprio Homebroker Abriu a conta Já tem acesso Ao Homebroker Já pode abrir o gráfico É tempo real Tem gráfico aqui De um minuto Cinco minutos Entraday Tem um monte de estudo Aqui Ah Osney Mas eu utilizo muito O tal do IFR Tem aí Tem Ah Manda de Bolliger Tem aí Tem Tem tudo quanto é coisa Aqui Osciladores Rastreadores Enfim Tem um monte de coisa Aqui Gratuito Abriu a conta Já tem acesso Não custa nada Para abrir a conta Se também não quiser mais Não custa nada Para encerrar Mas abriu conta Sem colocar um centavo Já tem acesso ao gráfico Em tempo real De repente Está pagando aí Um valor alto Para ter gráfico Já não vai pagar mais Tá bom E já vai poder participar Do curso Quinta-feira também Ok Maravilha Vamos dar uma olhada Em alguns papéis aqui Eu vou começar Por Ibovespa Depois vocês pedem Alguns aí Vou olhar Ibovespa Petri Vale Depois a gente vê O que vocês estão querendo Pessoal Então Ibovespa Já não é de hoje Desde quando rompeu 50 mil pontos Eu falo disso Com vocês Quem me acompanha Sabe disso Então desde que rompeu 50 mil pontos Eu falo que 45 mil pontos É um lugar Que o mercado Pode chegar Não quer dizer Que vai Mas abrir o caminho Para testar Pode ser que reverta No meio do caminho E eu vou esperar A reversão Como eu disse hoje Se acontecer a reversão Se começar a fazer Zigue-zague ascendente Eu não acredito mais Que o mercado Venha buscar 45 mil pontos Porém até acontecer Essa reversão Eu acredito Que os 45 mil pontos Serão testados Eu acredito nisso Desde quando rompeu 50 mil Então daqui Aqui são 10% 50 para 45 São 10% de queda E está acontecendo Qualquer alta No Ibovespa Qualquer movimento De alta Nos próximos dias É uma mera correção Assim como foi aqui Assim como foi aqui Assim como foi aqui Um movimento de alta Agora Se após o movimento de alta Começar a fazer Zigue-zague ascendente Reverteu a tendência Então pessoal Não se animem Ah Osney hoje Subiu 3% Ah Osney hoje Subiu mais 2% Por enquanto É só um movimento de alta Até onde você acredita Ser um movimento de alta Osney Até 50 mil pontos Que é a região Da média mais longa E também aquela região De foi suporte Foi suporte aqui E foi suporte aqui Regiões que no passado Foram suporte Após o rompimento Elas devem se tornar Resistência E o nome desse padrão É inversão de polaridade O que não deixava A região Que não deixava o mercado Superar De cima para baixo Ou seja Suporte Ela continua lá Só que agora Ela faz o papel contrário Serve de resistência O nome desse padrão É inversão de polaridade Então se o mercado Subir nos próximos dias Até 50 mil pontos É uma mera correção E cuidado Por que? Resistência De repente você se anima Sai comprando Numa região de resistência Tá bom? Petrobras Pessoal Petrobras está numa região Importantíssima A Petrobras Eu botei no mensal Só para vocês darem uma olhada Aqui Na casa dos 15 reais Onde ela se encontra E se romper Olha o gráfico mensal Da Petrobras Ela está na mesma região Que ela atingiu aqui Na crise de 2008 No mesmo fundo Que ela fez aqui em 2008 Então abaixo disso aí Fica bastante complicado Alguns papéis Como os em Minas Opa Só um pouquinho Alguns papéis Como os em Minas Rompeu Essa mesma linha De suporte Ok CSNA3 Também rompeu Essa mesma linha De suporte Ah, os demais Depois voltou a subir Tudo bem Mas dá uma boa fundada Após o rompimento Gafisa Também rompeu Essa mesma linha De suporte Ok Fundo de 2008 Aqui Então meus amigos É Muito cuidado Com Petrobras Fiquem de olho Abaixo dos 15 E Stop Vamos pensar Num stop De bolso Que seja Eu aguento ficar Com Petrobras Até tantos reais Abaixo disso Não aguento mais Então vamos ficar Bem esperto Com esses 15 O mercado deve dar Uma boa fundada Na nossa amiga Petrobras Abaixo dos 15 reais Vamos ver Vamos ver Vai ser um fato Importante Para o mercado Para o próprio papel Depois a gente vai ver Se vai se recuperar Ou não Mas Rompendo Aí fica complicado Vale 5 Diferente de Petrobras Né Veja que o fundo De 2008 Da Vale 5 Tá aqui Ó Ela tá bem longe Disso Né Mas essas quedas Aí Do ano passado Na Vale Fez perder Esse suporte aqui Ó O fundo Foi abaixo Desse suporte De repente A nossa Vale Também quer testar Lá o fundo De 2008 É um papel Que tá longe Mas Que pode vir Bancos Muito longe Disso Tá Nada a ver Olha o fundo De 2008 Bancos De uma forma geral Olha o fundo De 2008 Olha onde estão Hoje Tô vendo aqui Itaú Bradesco Né Vou botar o Bradesco Aqui na tela Olha lá Fundo de 2008 Ok Da crise Lá Olha onde os papéis Estão hoje Então Podemos até dizer Que segurar Seguraram bem O nosso Ibovespa Né Esses papéis aí Nesse setor Mais agora As grandes Vale Os Minas A própria Gerdau Petrobras Contribuíam bastante Pra que o Ibovespa Aí Né Ficasse nesse patamar Bem complicado Aí Olha lá A Gerdau Também Não chegou a romper Fundo de 2008 Mas veio duas vezes Aqui ó Veio duas vezes Enquanto os bancos Foram lá Pra cima Ok É Essa queda De Petro Aí Abaixo dos 15 Nosso mercado Sofre também Tá Nosso Ibovespa Aí Que é bem influenciado Por Petrobras Petrobras Que tem um peso Bem grande Né Lá no próprio site Da Bovespa Também Clicando em Mercado Onde eu cliquei lá Índices E depois Ibovespa Vocês vão ver Aqui na composição Da carteira Que Petrobras Né Tem um grande Peso No Ibovespa Olha lá Petro 3 E Petro 4 Então aqui ó Petro 3 E Petro 4 Uma do ladinho Da outra Olha o peso Delas aqui ó As duas juntas Mais de 10% Quase 11 Acho que chega A dar 11 ali Ok De peso Vale também Tem um bom peso Então Se esses papéis Continuarem a cair Nossa Ibovespa Vem pra baixo Tá É A nossa referência O nosso termômetro Fica complicado Pensar em comprar Porque o mercado Acaba sentindo Né Os investidores Estrangeiros Como também Os daqui Tem o Ibovespa Como um termômetro Então Em tendência de baixa Os papéis puxando O mercado Fica difícil Entrar dinheiro Tá gente É Vamos lá Deixa eu ver aqui Uma boa pergunta Esse fundo de 2008 Vai ser relevante Até quando Pra sempre Né Ou até o mercado Se afastar Suficientemente dele Né Esse fundo de 2008 Vai ser importante Vai ser relevante Pra sempre Né Agora Amanhã ou depois O mercado indo embora E se afastando Totalmente desse fundo Você esquece dele Né Gente Isso aqui No longo prazo Vai ser bom Ibovespa No longo prazo Vai subir Porque o Ibovespa Ele mostra O desempenho Dos principais Papéis Dos principais Papéis Só que Quem diz Que Petrobras Daqui Cinco anos Vai ser Vai ter Aquele peso Todo E vai ser Um dos principais Papéis Se Petrobras Começar a afundar Perder a liquidez Ela vai deixando Ibovespa De lado Ou melhor Ibovespa Vai deixando Ela de lado Então Isso aqui Sempre vai estar Mostrando pra gente O desempenho médio Dos principais Papéis Agora Resta saber Se Petrobras Continuará Sendo os principais Papéis Se os bancos Que nós temos Hoje Continuarão Sendo os principais Não estou aqui Fazendo uma imagem Catastrófica Dessas empresas Mas Estou dizendo pra vocês Que isso aqui Ibovespa Sempre vai ser positivo No longo prazo Porque sempre estará Mostrando O desempenho Dos principais Papéis Quem mostrar Ibovespa Pra vocês E dizer Que não tem Erro no longo prazo A bolsa Sempre vai subir Está errado Porque lá Ibovespa Sempre está mostrando As principais E as que deram Errado E as que deixaram Ibovespa No meio do caminho Porque faliram Porque perderam Liquidez Ele deixa de mostrar Ele deixa de refletir Ok Então isso aqui Vai dar certo No longo prazo Agora quem é Que vai fazer isso aqui Levantar Até agora O Ibovespa Está aqui E não está aqui ainda Por conta dos bancos E alguns setores Olha a Ambev Olha a Ambev Olha o fundo De 2008 Da Ambev Está aqui Olha onde o papel Está hoje Isso aqui Ajuda o Ibovespa A subir Ou melhor Não deixou Ibovespa Despencar Sozinho Não Mas junto com outros BRFS3 Olha aqui Olha o fundo De 2008 Onde é que está O papel está lá em cima Olha a CCRO3 Olha o fundo De 2008 Onde é que está Olha onde o papel Está hoje Então esses papéis Que subiram forte Nos últimos anos Contribuíram Para que o Ibovespa Não afundasse De vez Porque no que depender De Petro Usiminas Vale Gerdau Construtoras O Ibovespa Estaria aqui embaixo Bem pior Que o fundo De 2008 Agora O que vai fazer O Ibovespa Levantar de novo Aqui Quem vai ser Petro Vale Novas empresas As que já existem Estão subindo agora Ou que subiram Nos últimos 5 anos Essa é a pergunta Ok Pessoal Eu não fico chutando Para onde o Ibovespa vai Ah daqui 10 anos Ibovespa vai estar Tantos mil pontos O Ituano fez um comentário Beleza Valeu pelo comentário Bacana Sua opinião Mas eu não fico falando Ah Ibovespa vai para tantos mil pontos Eu não sou de falar isso não Se me perguntarem É um belo de um chute Que eu vou dar Você acha que Ibovespa Atinge quantos pontos Nos próximos anos É um belo de um chute Que eu vou dar Mas o jeito que está Está difícil Né Está para baixo Infelizmente Maravilha Pessoal Vamos lá Eu estiquei no assunto aqui E meu tempo já se esgotou Mais uma vez Agradeço a todos pela audiência Vamos participar Desse curso aí Que nós vamos fazer Na quinta-feira É gratuito Gente Aproveitem Basta abrir uma conta na HR Vocês vão ter acesso aí A ótimas ferramentas Todas gratuitas Vão poder participar desse curso Espero contar com a presença de todos Entre em contato conosco Através do nosso 0800 Ah Osney Eu quero abrir minha conta Mas estou com dificuldade Pessoal está aqui O pessoal está aqui 0800 600 4780 O pessoal vai lhe atender Com o maior prazer Vai ajudar você a abrir sua conta Se precisar Enfim Vão entrar em contato com vocês Para vocês poderem Ter bastante facilidade No envio de documentos Todo envio de documentos É pelo e-mail Não precisa gastar com correio Mandar por Sedex Nada disso É tudo feito Por e-mail Então é bem bacana Eu me coloco à disposição Semana que vem Estaremos aqui novamente Assunto plano de trade Vamos pegar aqui uma planilha Mostrar como nós fazemos Esse controle das operações Ok É talvez um pouco chato Mas é necessário É preciso Para que melhore as operações de vocês O Hamilton Estará com vocês a partir de agora Dando sequência na programação Falando da empresa Ganhar investimentos Dos benefícios Das ferramentas Mostrando como é que funciona Homebroker Excelente Deem uma olhada já Para quem vai abrir conta Ou quem está em dúvida Vocês vão ver que vale a pena Um abraço E até amanhã Às 17h30 No nosso encontro diário Tá bom Abração Abração Abração